Vocês já viram que o William Levy reapareceu depois de um período isolado em sua casa, o que parece que estava com o Betinha Gutierrez ali curtindo uma estadia na sua casa de volta depois que gravou Monte Cristo. E a gente, como eu sempre já afirmei, para mim que eles reataram o relacionamento nesse meio tempo e estão juntos. Agora, viajaram para a Espanha, onde o Levy, segundo informações, ele não foi convidado para aquele evento daquela Fashion Week Elatam que aconteceu lá, a Semana da Moda da América lá na Espanha, ele não foi convidado. Pelo que a página dessa Fashion Week postou, o William Levy chegou de surpresa nesse evento e junto com ele, Elizabeth Gutierrez. E uma das famosas que estavam lá e que tirou foto com o William Levy, hoje, atualizando o pessoal, que todo mundo viu, que a foto dela repercutiu o mundo inteiro, revelou se o William Levy e Elizabeth estavam como casal ou cada um em seu canto. Adiantando para vocês o que ela diz, pessoal, pelo jeito Levy e Elizabeth estão juntos como casal, sim. Vem comigo para saber realmente o que ela disse, né? Vou mostrar esse videozinho para vocês e também vamos falar aí, pessoal, da cara do Levy, que ele está com uma cara de poucos amigos e uma cara de tristeza. Ele não está aquela alegria toda que ele tinha como ele foi aquela vez quando ele foi lá para a Espanha gravar o Monte Cristo, que ele pulava pelas ruas, fazia festa, como esse vídeo que você está vendo aqui, né? Que ele postou, está feliz e tal. Não está o mesmo homem deles. Vem comigo, então, após aí esse videozinho. Vamos ver aí, pessoal, o que eu quero dizer para vocês. Já chega clicando no joinha e não esquece do like, é muito importante. E seu comentário também, que eu espero de todo o coração. Vem comigo, então, para esse video novo. Olha o que você vai ganhar na sua casa, sem custo adicional. Sim, se você se tornar membro do canal agora mesmo, no botão Seja Membro, cadastrar um cartão de crédito ou, então, um GIFT Card, aquele cartão do Google Play que você compra, você se torna membro do canal e ganha, vai ganhar. Quem se torna membro e quem já é membro agora em dezembro, vai ganhar um calendário desse. Você acercou outra foto, porque esse aqui é o calendário do ano passado, 2022, né? Vamos fazer um novo calendário como esse e você vai ganhar. Todos os membros vão ganhar. É só se tornar membro agora, que dá tempo ainda, tá bom? Em dezembro vamos mandar. E quem já é membro também vai ganhar. E, além do que, concorre a outros brindes, como xícaras personalizadas, garrafinhas, com a imagem que você escolher, tá certo? Vários outros brindes são sorteados todo mês. Além do que, esse que vai ser o brinde que vai ser enviado para todo mundo sem sorteio. Então, vem ser membro do canal e não perca tempo. Bom, William e Elizabeth, aquela relação complicada, que ninguém entende o que está acontecendo. Vamos ver agora, pessoal, né? A gente vê, vamos primeiro falar das fotos dele, né, pessoal, dele no evento. Ele tá com uma cara mais abatida, né? Ele não tá, assim, aquele sorrisão feliz. O pessoal tá preocupado. Será que ele tá com depressão? Ou será que ele está desconfortável com a Elizabeth? Será que ele não é feliz com a Betinha? O que que acontece? Por que que ele tá assim? Essa cara, assim, de, vamos dizer assim, de velório, gente. Né? É uma foto ali que ele tirou sorrindo com as mulheres. Depois ele tá com aquela cara mais fechada e tal, né? Essa foto aqui dele sozinho, né? Com a roupa da Lute Gabana lá nesse evento. Cara, uma cara muito, muito deprê, sabe? Então o pessoal até fala, mas será que ele não tá feliz com a Elizabeth? Será que ele não tá feliz na vida dele? O que que tá acontecendo, William, Levi? O pessoal quer saber, né? A gente não entende. Mas olha só, eu digo assim pra vocês, pessoal. Eu digo assim, que Levi e Elizabeth, eles reataram o relacionamento, mas não quer dizer que voltaram do zero, ser um casal feliz, né, com flores, alegrias e amor. Não, é o casal como sempre foi, tá? Levi curte a solteirice, volto pra casa, volto com a Betinha. É aquela relação que pra mim chega a ser tóxica pros dois. Mas eles continuam, parece que são presos um ao outro, né? Bom, aí eu já especulava, né? Você já falava pra mim que eles tinham voltado ao relacionamento. Mas o Guga é louco, o Guga é doido, né? Vamos ouvir agora o que que essa famosa lá falou. Falou ela que esteve presente nessa premiação. E ela falou aí nos stories de hoje, né? Sobre o flagra da Elizabeth, que na foto dela foi flagrada abertinha ao fundo. E ela fala como estava a relação do Levi com ela, né? Nesse evento, né? Nesse Fashion Week aí, nessa Semana da Moda lá na Espanha. Então vem comigo pra gente ver esses stories agora. Bom, esse story, então, ela recompartilhou a foto dela, né? E ali colocou, né? Deixa eu voltar ali. Ela falou, me sinto a gaivota, né? Ela havia colocado ali, né? Vamos continuar vendo, então, agora os stories. Bom dia. Bom dia a você também. Bom dia. Bom dia a você também. Até logo, né? Ela diz ali. Vamos ouvir agora o que que ela fala, então, pessoal, né? Sobre a... Opa, deixa eu abrir uma página aqui. O que que ela fala, então, sobre a relação do William com a Elizabeth. Bom, hoje eu sou a moça mais amada e mais odiada da Espanha, ela fala. Não sei quantas mensagens eu vi, mas eu vou dizer, né? Te odeio. Você está com o meu amor na minha vida, William Levy. Te odeio, né? Ela falou aí, claro que eu mandei a foto pra Mercedes Milá, né? Foi o que ela disse. E ela colocou ainda assim, com seus amores, né? Colocou e mandou pra Mercedes Milá, com o teu amor. E outra coisa, como... E ela falou assim, olha, como são os fãs desse ator divino, maravilhoso, cubano, né? Ela quer dizer, como são os fãs. Que é que me han compartido até Brasil, Argentina, México... Que a minha foto chegou aí até o Brasil, Argentina, México... Equador, Paraguai... Equador, Paraguai, tipo, principalmente na América aqui, né? Todos os países que queriam ver. No clube da fama de William Levy, aí, eu. No clube da fama de William Levy, né? E... E ela agradece, pessoal, né? Compartilhou a foto dela. Ela falou que essa foi a passarela da Latina América, né? De Latam, da Fashion Week em Madrid, né? Foi a passarela que teve vários desfiles de moda e tal, e Levy estava lá. Onde desfilaram desenhistas latino-americanos, ou seja, aqui da América, né? A Árgeo México, até do Brasil, quem sabe esteve lá, não sei. Ela falou também espanholas, como um nome ali que ela falou, que é uma das melhores ali da Espanha. E falou que eu, claro, me dei, né? Tive a sorte de se encontrar com esse grande ator aí da moda, né? Que tá muito bonito, muito lindo, mas muito bem acompanhado, ela diz. Vamos continuar vendo aqui. E sim, estava sua, entre aspas, supostamente ex-mulher, que é supostamente, né? Mas que é sua mulher. E a mãe de sua filha, né? De seus filhos. E que ela estava com uma atitude muito segundo plano, né? Tipo... Escuta aqui. Acompanhando ele apenas, né? Tipo, ela estava em segundo plano. Minha mentalidade de artista me leva a pensar Que estar ao fundo é como uma estratégia de mercado feminino Que o ator protagonista da novela está solteiro. Olha, já vou explicar pra vocês ali. Para que todas se vuelvam... Ah, louca! Eu me encanta! Quero abastecer de minha novia! Para que as mulheres se tornem todas loucas e grite Ah, eu quero beijar meu noivo e tal, meu namorado e tal. Mas realmente esteve acompanhado com sua mulher. Mas realmente esteve acompanhado com sua mulher. Então assim, o que ela quis dizer? Que sua mentalidade de artista... Olha só, pessoal. A sua mentalidade de artista leva a pensar que Não existe separação nessa história. Ela mesma diz. Ela que é uma artista, uma atriz ali na... Acredito que ela é espanhola. Já vou ver a biografia dela, né? O perfil do Instagram dela está ali. Quem quiser saber mais, quem quiser ver esses stories Ainda está disponível por um tempo, né? A Morroeira, tá? Só pesquisar no Instagram lá. Tem até o perfil verificado com o selo ali. Ela quer dizer assim. Que com a sua mentalidade de artista Tá? Eles tiveram essa estratégia ali Elisabeth de anunciar uma separação fake. Porque daí o povo cai em cima As mulheres ficam tudo loucas pelo cara, né? E ele está ali muito bem acompanhado Sem dar satisfação a ninguém. Essa é uma teoria que ela mesma tem, né? Ela fala que tenho eu, né? Uma teoria que eu tenho. Então... Mas eu também chego a ter essa teoria. Que seja tudo marketing. Essa suposta separação dos dois. Mas é óbvio, né? Mas assim, resumindo. A sua mulher é muito linda. Muito educada. Elisabeth no evento. Muito bonita. Muito educada. Ela ficou então em segundo plano nesse evento. E deixou, como ela falou, entre aspas O protagonismo pra ele, né? Porque ele era a estrela da noite. Então, vá lá. Brilha que eu vou ficar mais ao fundo aqui, né? Em segundo plano. Em segundo plano, né? Que ele chegou já. Todo mundo tirando foto. Então, ela ficou em segundo plano, né? E o que ela sentiu, ela falou Que eu senti é que o William e sua mulher Estavam juntos. É o que ela diz ali. Então, realmente, galera Eu tô achando, pra mim Que a separação nem chegou a acontecer Talvez, quando ele esteve na Espanha Elisabeth e Miami Ele tenha aproveitado um pouco O meio que solteiro Mas, quando ele voltou pra casa Agora, pra Miami Voltou a ficar junto com a Betinha Ela tá dizendo, né? Que tá sendo internacional, né? As fotos dela Ela tá sendo uma repórter internacional ali Um beijo para todos os seguidores Fãs de William Levy Um beijo para todos os seguidores Fãs de William Levy Que da verdade é que me encanta Como me havéis publicado As fotos por todos os lados do mundo E que, de verdade, me encanta Como tem publicado toda a foto Em todos os lados do mundo Então, assim, ela até agradece Ela é uma artista famosa Então, a foto dela aí Circulou o mundo, né? Agora me sinto como a Marguerite Fox Volando por todo o mundo Me sinto como a Marguerite Fox Marguerite Fox, né? Marguerite, ótimo, né? É, voando o mundo todo Então, assim, galera É, realmente Realmente Ela diz ali Que, pelo que ela viu Elisabeth estava no segundo plano Porque toda a vida, né? Até quando teve a estreia do filme do Levy Elisabeth ficou mais ao fundo Não sentou com o filme Com ele e tal Porque era o momento dele E ali, pelo que a empresa lá Da passarela lá Da moda ali que teve Postou que Levy chegou de surpresa Não foi um dos convidados noites Levy chega de surpresa Tá, 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 tá Chegou com a Elisabeth Então, provavelmente Não sei quanto tempo Vão ficar na Espanha Se Levy vai fazer Algum compromisso de trabalho De Monte Cristo Ou não Provavelmente vai aproveitar A estadia aí Não sei Mas, assim Pelo jeito Estão juntos Mas e qual a sua opinião Sobre isso? Você acha que o William e a Elisabeth Estão juntos? Por que ele tá com essa cara Mais abatida? Será que é normal dele Tirar fotos assim? A gente sabe que de vez em quando Ele aparece meio assim Só que quando ele aparece assim É quando a Elisabeth Está junto Né? E quando ele tá solteiro Parece que ele se Quando ele tá sozinho Melhor dizer que a Elisabeth Ele se solta mais Eu não sei, galera Se tem pressão Ou se realmente ele se prende mais Junto com a Elisabeth O que que acontece? Deixa o seu comentário Que é muito importante Lembrando de usar o respeito Sempre, galera Tá? Sem ofender Sem humilhar ninguém Certo? Deixa seu joinha Se você gostou desse conteúdo O que que você acha Dessa atriz aí Que falou, né? Tá aqui Estavam como casal Ou como... Pra mim que eles Reatag estão como sempre tiveram Elisabeth lá E o Willian Levy aqui Em público É cada um no seu quadrado E tal Sem muito grude Eu acho que é assim A relação deles Pra mim que estão juntos Quero a sua opinião Inscreva-se aqui no canal Se você é novo por aqui Vem se tornar um inscrito fiel Aqui do canal E ser membro Pra você ganhar Esse calendário agora Em dezembro, né? No máximo em janeiro Você ganha na sua casa Esse calendário Pra você começar dos 23 Sem perder As datas Especiales Então assim Aproveita, galera Vem ser membro do canal E não perca tempo E pode concorrer Em sorteios todo mês Quem é membro Participa dos sorteios mensais E aproveita, galera Porque se você se tornar membro Agora, no primeiro mês Você ganha 20% de desconto No valor do plano Já é barato 20% de desconto Fica mais barato ainda Então aproveita essa oportunidade Clique na botão Seja membro Conheça nossos planos E bem-vindo ao Clube de Mendo Beijo Maratão em vídeos antigos E não percam os vídeos novos Até o próximo vídeo Se cuidem E fui Buenos dias, minha gente Acá tomando um cafecito Um café com aroma de mulher Um café com aroma de Kelly 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 Ah, não, Kelly, não Kelly 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 Está Kelly Buscando a Kelly A Kelly Tchau, tchau.